Fala galera, beleza? Eu sou o Dalton Garcia e bem-vindos a mais um tutorial de Maia. Bom, hoje eu quero mostrar pra vocês 4 dicas de como melhorar o seu workflow e acelerar o seu processo de criação. Acho que eu já até falei isso aqui no canal, mas falei meio que fragmentar. Mas agora eu vou dar umas dicas mais a fundo. Essas dicas é a que eu uso no meu dia a dia, tá? Então acredito que vai ser bom pra vocês. Bom, basicamente o que eu quero passar pra vocês é customizar a área de trabalho, utilizar os atalhos, utilizar o quad menu pra você editar os objetos e utilizar o Hotbox, que é o menu de opções do Maia, onde ele traz todos os menus aqui do nosso programa. Por que eu tô falando isso? Porque basicamente quando você for um usuário mais avançado, você vai querer usar o seu programa desse jeito aqui. Onde a gente tem uma tela bem mais clean e uma área de trabalho bem mais ampla pra gente poder modelar os nossos objetos. Beleza? Então, basicamente você, pegando essas dicas que eu vou passar pra vocês, vocês vão chegar a começar a modelar dessa forma aqui, tá? Independente se você tem um monitor maior ou se você tem um monitor menor, tá? O legal é você sempre tá com a tela mais clean, né? E utilizando os atalhos pra acelerar o seu processo de criação. Beleza? Na verdade, acelerar o processo de criação não quer dizer que você vai modelar rápido, né? Vai começar a puxar as edges e tal, as vértices mais rápido. Acelerar quer dizer que você consegue utilizar as ferramentas mais rápidas, né? Você tem que ficar toda hora movimentando o mouse até o menu e tal, até a ferramenta, pra você pegar a ferramenta pra você utilizar. Beleza? Então, eu vou voltar aqui pra gente começar a nossa, a nossa, a nossas dicas. Beleza? Então, como eu falei, minha primeira dica seria, né, customizar a nossa área de trabalho. Beleza? Quando a gente abre o Maya, né, por default, ele vem com essa cara aqui, tá? Tirando aqui essas abas que eu deixei atachada aqui, ele vem com essa cara aqui. Beleza? Então, ele vem com essas quatro views, tá? Vem as nossas ferramentas aqui, as nossas vistas, vem a nossa linha de animação aqui, a nossa linha de erros, né? Nossa linha de comando. Beleza? Vem com essa cara assim, né? A pessoa pode olhar e pode se assustar um pouco. Mas não precisa se assustar, tá? O programa não é nenhum bichos de sete cabeças, tá? Então, é bem tranquilo de se usar o Maya. Inclusive, eu acho que o Maya é um dos programas mais tops de modelagem que tem aí no mercado. Muitas produtoras usam o Maya aí pra fazer as suas produções. Mas, enfim, vamos lá. Por default, ele vem desse jeito, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês aqui é expandir aqui a tela, tá? Se a gente quiser expandir a tela, a gente vem aqui, né, com a barra de espaço. É só colocar o mouse em cima. Barra de espaço, ele vai expandir a nossa tela já. Beleza? Eu, geralmente, uso um outro atalho, que seria apertar aqui a barra de espaço. Apertar e segurar. Ele vai abrir esse hotbox de menu aqui. Vou falar ele mais pra frente. Aperto e segurar a barra de espaço. Segura aqui com o botão esquerdo na palavra Maya. Ele vai dar aqui as nossas views, tá? Então, basicamente, se eu quero ir na perspectiva, quero ir na front, é só colocar pra baixo. Faço o que eu tenho que fazer aqui no meu objeto. Barra de espaço, aperto seguro, Maya, perspectiva. Beleza? Então, acho que assim seria uma coisa mais rápida de você navegar entre as views. Ao invés de você ficar apertando a barra de espaço e tal. Apesar de ser rápido, né, alguns computadores... Porque ao menos não tem placa de vídeo, então ele tá dando esse delay. Mas eu ainda acho que demora um pouco, tá? Eu acho que assim seria mais rápido você trabalhar. Beleza? Uma outra coisa também, né, na parte aqui de... De configurar aqui na sala de trabalho, é o background, tá? O Maya, né, acho que até o 2015 ele vinha com esse background aqui. Com esse degradê. Que, cara, pra mim não diferencia em nada, assim. Né? Mas, de um tempo pra cá, eu acho que a partir do 16, ele já começou a vir com esses... Com essas cores aqui. Não sei, acho que ele até tinha no 2015. Eu não cheguei a pesquisar. Mas eu lembro que ele vinha assim com essa cara, assim. Quando você abrir, ele tinha essa cara. Tá? Então, eu geralmente gosto de trabalhar com esse cinzinha mais claro. Tem gente que gosta de trabalhar com ele preto, ou cinzinha mais escuro. Ou até mesmo com o próprio default, que é esse degradê aqui. Tá? Pra você trocar, né, a cor aqui do fundo, simplesmente você aperta aqui o Alt e a letra B. Beleza? Aí ele vai te dar as opções. Pra você ver qual que ele te agrada mais. E deixa configurado aí na sua área de trabalho. Beleza? Uma outra coisa também bacana de se fazer na configuração aqui da nossa área de trabalho. Como você vai querer as vistas, né, de acordo com o que você vai estar trabalhando. Tá? Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com um personagem, né, a gente não precisa... Basicamente, um personagem só tem a visão de front e a visão de side. Geralmente, ele tem a visão de front e a visão de side, né. A gente não consegue enxergar um personagem... A gente não tem uma blueprint de um personagem com a visão de top. Nem de back e tal, nem de bottom. Então, basicamente, é front e side. Então, como que eu gosto de trabalhar quando eu tô usando... Tô mandando um personagem? A gente vem aqui em panels, tá? Vem aqui em layouts. Tá? Tá vendo que a gente já tem aqui uns layouts setados. Tá? Então, a gente tem single, two, three e four panels. Tá? Então, basicamente, um painel, dois painéis. Lado a lado e cima e embaixo. Top e bottom, né. Três painéis, dependendo aqui como que você vai querer, né. Top, left, bottom, right. E quatro painéis, que é o padrão que tava. Eu gosto de usar três painéis. Split left. Tá? Isso quer dizer que eu vou ter uma tela maior aqui na parte esquerda. Né? E duas telas nas partes laterais aqui. Eu, geralmente, gosto de deixar a perspectiva aqui. Tá? E aqui front e aqui side. O jeito que tá aqui. Aí eu coloco a minha imagem de referência do meu personagem na front e na side. Vou trabalhando aqui. E vendo o resultado aqui na minha perspectiva. Claro, também, podendo mexer na minha perspectiva pra ajustar o meu personagem, tá? Então, por exemplo, eu tenho um cubo aqui. Aí eu venho aqui na minha visão de front. Tá? Eu faço aqui uns ajustes e tal. Aí eu venho aqui na minha visão de side. Faço mais outros ajustes. E tô vendo como é que tá falando aqui na minha perspectiva. Então, dependendo do que você estiver modelando, né? É legal você configurar os painéis pra você trabalhar melhor. Tá? Uma outra coisa também é... Se você estiver trabalhando só com modelagem. Apenas modelando um personagem. Não tem por que deixar esses parâmetros aqui embaixo. Então, a nossa time slider e a nossa linha de comando aqui embaixo. Então, pra gente desabilitar elas, a gente simplesmente vem aqui em Window, UI Elements. Deixa a janelinha aqui flutuante, tá? Que é simplesmente você clica aqui nesses três pontinhos aqui em cima. Dois pontos, né? Essas duas linhas. E ela vira uma janela flutuante. E aí, simplesmente, a gente tira aqui, ó. A help line, command line, range slider e a time slider. A gente já ficou com a tela bem mais clean, né? E a gente consegue trabalhar melhor. Beleza? Então, de acordo com o que você estiver trabalhando, se for um personagem. Eu trabalho dessa forma, tá? Vocês podem trabalhar da forma que vocês acharem mais confortável. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma aqui. Apesar de usar bastante os atalhos das views, né? Como eu já mostrei aqui. Mas, assim... Mudar personagem, eu acho muito bom. Beleza? Uma outra coisa também, relacionada à área de trabalho. É... Você pode, né? Como eu já mostrei aqui, remover... Os elementos. Né? Windows UI Elements. Você pode remover aqui, né? A nossa toolbox, né? Que eu vou deixar um pouco mais clean aqui. A nossa shelf também. Tá? Mas, por enquanto, pode deixar, né? Que vai deixar um pouco mais clean e um pouco mais rápido o seu modo de trabalhar. Beleza? Então, a primeira dica que eu deixo pra vocês aí é... Customizem a área de trabalho de acordo com o que você estiver modelando. E aí, fazendo isso, você pode, né? Você vai setar aqui a sua área de trabalho. O jeito que você quer trabalhar. Como eu falei... Eu deixei algumas... Algumas janelas aqui, atachadas aqui na lateral. Aqui, ó. Janelas que eu uso bastante. Então, Render Settings. Mesh Editor. Tá? Tem aqui a Tool Settings. Outliner. Tá? Então, como que você faz isso, né? Você... Mesma forma. Você vem aqui, por exemplo. Ó, por exemplo. Habilitei aqui o Graph Editor. Tá? Isso é uma ferramenta que eu uso bastante. Então, segura aqui na minha base... Na minha barra branca aqui, ó. E traga ela pra cá. Não sei por que que não tá... Ah, tá vendo? Tá vendo? Ela já vai ficar aqui na minha... Ataxada aqui na lateral aqui. Então, eu não preciso ficar vindo aqui o Window. É... É... Animation Editor. Graph Editor. Tá? Eu simplesmente... Ataxei ela aqui na lateral. Tá? Ela tá aqui, ó. Graph Editor. Então, toda vez que eu for fazer... Que eu estiver mexendo com a animação. Tá? Eu... Quero... Fazer... Modificar os parâmetros da animação, né? O Easy Easy, Easy In, Easy Out. Eu simplesmente venho aqui no meu Graph Editor. E consigo alterar os parâmetros por aqui. Beleza? Então... Essa também é uma dica bem bacana. Ataxar aqui nas laterais. Né? As abas que a gente mais usa, né? No meu caso aqui eu deixei essas. Tem aqui o... O Atribute Editor. E o Channel Box. Também que a gente usa bastante. Beleza? Então, primeira dica. Configure assim o seu área de trabalho. De acordo com o que você estiver trabalhando. Ou com o que você vai modelar. Ou de acordo com o que você costuma trabalhar. Feito isso, também tem uma última dica aqui. Acabou quase me esquecendo. Você pode salvar a sua área de trabalho, tá? Então, você customizou a sua área de trabalho da forma que você quer trabalhar. Você vem aqui em Workspace. Clica aqui na setinha. Vem aqui, ó. Save Current Workspace As. Você clica nela. Dá um nome aqui para a sua área de trabalho. E ela já vai ficar aqui na lista aqui. Então, toda vez que você quiser usar a sua área de trabalho. Você, por exemplo, tem a minha área de trabalho aqui, ó. Você simplesmente clica aqui no nome. Tá? E a área de trabalho já vai ser... É... Setada. Do jeito que você configurou ela. Beleza? Então... Salvar a área de trabalho também é muito bom. Vou falar da nossa segunda dica. Que são os atalhos. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o My Classic. Tá? Então, por default, né? Como o My vem dessa forma aqui. Tá? Então... Temos os atalhos aqui das nossas ferramentas, né? Que basicamente, na ordem aqui, são as letras Q, W, E e R. Tá? Então, deixa eu criar um objeto aqui. Para a gente ver melhor. Deixa eu expandir aqui a perspectiva. Então, a letra aqui é a ferramenta de Quick Select. A letra W é a ferramenta de movimentação. A letra E é a ferramenta de rotação. E a letra R é a ferramenta de escala. Beleza? Por que eu estou falando isso? Eu já trabalhei com pessoas que estavam fazendo alguns projetos. E elas, por algum motivo, vinha aqui, faziam a escala de um objeto. Aí, trazia o mouse até aqui. Aí, fazia uma rotação. Vinha com o mouse até aqui. Fazia uma movimentação. Vinha com o mouse aqui. Novamente, uma escala. E, querendo ou não, isso vai te consumir um tempo. Para você ficar fazendo isso com o mouse para lá e para cá. Então, se a gente conseguir, né? Decorar aqui as... Não decorar, né? Mas, utilizar aqui as nossas teclas de atalho. O Q, W, E, R. Para produzir os nossos produtos. Vai ficar muito mais rápido o nosso fluxo de trabalho. Lembrando também que a letra W, né? Ou, perdão. A letra Alt do teclado. A gente segura para fazer o Orbit aqui, né? Da nossa câmera. Da nossa câmera. Então, Alt e botão esquerdo, a gente faz o Orbit. Alt e botão do meio, a gente faz a Pan. E o Alt e botão esquerdo, a gente faz o Zoom In e o Zoom Out. Ah, isso aqui acho que todo mundo usa, né? Eu estou só falando porque... Eu não lembro, mas tinha uma aba aqui que tinha essas ferramentas. Então, a pessoa selecionava aqui o meu objeto. Eu já vim muito fazer isso. Vim até a aba aqui, selecionava a câmera. Deixa eu ver qual que é aqui a aba. Pô, eu não lembro qual que era. Eu lembro que tinha uma aba aqui no Maia. Não sei se era em 2016, até 2015, acho que tinha. Curves. Acho que era até em Curves. Mas não tem mais. E ele tinha as câmeras. Eles tinham essas opções, né? De Orbit, Pan e Zoom In e Zoom Out. Então, eu via as pessoas vindo aqui, selecionava a ferramenta e fazia o recurso. Puta, isso meio que me irritava. Mas, bom, como eu falei, cada um trabalha da forma que achar mais confortável. Eu gosto de usar aqui os atalhos. Que com certeza me ajudam no meu processo de criação. Beleza? Então, geralmente aqui, né? Os quatro dedos ficam aqui em cima aqui, ó. Q, W, E, R. Né? E o dedão fica aqui no Alt. Beleza? Então, isso ajuda bastante. Com isso, eu desabilito aqui essa minha toolbox, né? E fica um pouquinho mais clean a minha área de trabalho. Tá? Um outro atalho também que é bacana ressaltar é a criação de primitivas. Então, ao invés da pessoa vir até aqui na shelf, criar uma primitiva, né? Dessa forma. Ou vir aqui no menu Create, Polygons Primitive e criar a nossa primitiva. Eu simplesmente, com a área limpa assim, né? Ou sem nenhum objeto selecionado. Aperto o Shift. Aperto e seguro o Shift. Botão direito. Já vai me abrir esse quad menu aqui, ó. Onde eu posso escolher a primitiva que eu quero trabalhar. Beleza? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no cubo, aí já escalo, rotaciono, movimento, tal. Isso tudo usando um atalho. Beleza? Da mesma forma que eu criei, né? Uma primitiva segurando aqui o Shift, né? Eu consigo editar um objeto segurando o Shift. Então, por exemplo, meu objeto está selecionado aqui. E eu quero fazer alguma edição nele, tá? Então, eu seguro o Shift. Aperto aqui o botão direito. Ele já vem esse quad menu com novas opções. Então, você pode ver que eu posso inserir uma Edge. Eu posso usar o Multicut. Scoop Tool. Eu posso aplicar uma extrusão. Um Smooth. Tudo isso tem aqui no nosso menu aqui em cima. Tá? Então, por que eu falo isso? A gente não precisa perder tempo. Saí daqui. E vir até os menus, escolher a opção e voltar aqui para a nossa peça. A gente já está aqui. Simplesmente a gente vem aqui. Eu venho aqui, ó. Shift, botão direito. Tá? Ele vai me dar essas opções aqui, ó. Então, eu posso aplicar um Smooth. Aplicar um Mirror, tá? Quadrigo a leite. Separei de Combine. Bullion. Tudo isso aqui que tem aqui nesse Shift, botão direito. Eu tenho os menus aqui em cima. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Ao invés de você, né, selecionar o objeto e vir até o menu aqui em cima, para procurar a opção, você simplesmente vem aqui e seleciona o objeto, né? Já está com a ferramenta aqui no ponto. Só se segurou o Shift, botão direito, eu já... Pô, eu vou querer aqui um Combine, sei lá. Separate. Tal. Isso vai desseparar aqui as faces. Certo? Pô, agora eu quero aplicar um Combine. Seleciono todo mundo aqui. Shift, botão direito, Combine. Agora virou uma coisa só. Certo? Então, isso acelera bastante o nosso processo. E, com certeza, a gente vai conseguir produzir muito mais rápido. Beleza? Então, minha segunda dica aí, seria para atalhos. Tá? A minha terceira dica... Seria o Quad Menu, né? Que eu acabei de falar aqui na parte de atalhos. Então, a gente vai criar aqui um Box novamente. Quad Menu, né? Nada mais é que esse outro menu de opções que aparece para a gente trabalhar com os nossos objetos. Tá? Então, eu tenho aqui a minha face selecionada, por exemplo. Tá? E eu quero extrudar essa minha face. Tá? Então, a gente pode vir aqui e segurar o Shift, botão direito. Tá? Isso aqui é um Quad Menu. A gente pode vir aqui e Extrude Face. A gente faz a extrusão aqui. A gente pode, também, deixar aqui na nossa, por exemplo, ferramenta de movimentação. Tá? Shift. Segurar o Shift e puxar aqui, ó. Que ela também vai criar uma extrusão. Isso só se dá quando a gente vem aqui na nossa Tool Settings. Tá? E nesse último menu aqui, ó. Smart Duplicate Settings. Deixar habilitada essa Shift Drag to Duplicate Object. Como Copy. Beleza? No caso aqui, ele vai... Essa opção aqui, né? Shift Drag to Extrude Componente. Perdão. Isso quer dizer que quando a gente aplicar aqui um... Né? Segurando o Shift. E puxando aqui a nossa alça. Ele vai criar um Extrude. Beleza? Então, não habilitaram essa opção aqui. Se a gente deixar essa... A opção aqui em Instance. E aqui em Duplicate Object. O que vai acontecer? Quando a gente pegar esse objeto... E arrastar ele, a gente vai criar uma... Uma cópia. Um clone. Tá? Porém, quando a gente editar esse objeto que a gente acabou de criar... A gente vai editar o... O objeto... Pai. Não digamos assim, né? O objeto filho, né? Porque eu deixei em Instance aqui, ó. Tá? Se a gente deixar em... Em Copy. Simplesmente vai criar uma cópia. Segurando o Shift. Tá? Vai criar uma cópia. Agora, se eu... Se eu editar esse objeto aqui. Só vai editar ele. Porém, se eu editar esse cara aqui. Ou esse, né? Tanto faz. Eu vou editar... Um e o outro junto. Beleza? Então, dependendo do que você estiver trabalhando. Você pode fazer isso. Mas, existem outros recursos... Para fazer... Essa mesma funcionalidade. Tá? Então, esse quad menu aqui. A gente consegue fazer bastante... Opa! Consegue fazer bastante coisa. Lembrando que eu acabei de falar sobre ele. No atalho. Né? Então... Então... Isso aqui é o quad menu. Que vai acelerar o nosso processo de criação. Porque a gente não precisa ter que toda hora estar vindo aqui em cima no... Nos menus. Para... Pegar... É... Utilizar as opções... Que o... De recurso que o... Que o programa oferece. Beleza? E por fim... Quero falar também do Hotbox. Né? O Hotbox menu, né? Que é simplesmente você segurar aqui a barra de espaço. Ele vai aparecer esse menuzinho aqui. Você pode ver que tem todos os menus que estão aqui em cima. Aqui, ó. File, Edit. Create, Select e tal. E... Também tem os menus de acordo com as... Com as... Com a opção que a gente está trabalhando, né? No caso aqui está todos, né? Então aqui a gente tem Edit Mesh. Mesh Tools. Aqui a gente tem Skeleton. Seria a parte de animação. Criação de bônus. Key, Playback. Mesh, Any Particle. E Light, Shade e Texture. Que é a parte de renderização. Então a gente tem esse Hotbox menu aqui. Por quê? Porque se a gente estiver trabalhando numa tela full assim... Então é que não tem basicamente nada. A gente pode até desabilitar os menus também. Tá? Desabilitar os menus. E aí a gente consegue trabalhar por aqui. Então... Ah, vou criar aqui um cubo. Vou escalar ele e tal. Posso vir aqui na visão de front. Mexer. Ah, quero ir na visão de top agora. Vou vir aqui. Tal. Vou mexer mais uma vez aqui. Voltar para a perspectiva. Legal. Aí eu tenho um Hotbox. Pô. Vou mexer aqui nos meus Vertex aqui. Vou voltar aqui. Vocês podem ver que o pivô... Né? Não está mais centralizado no meu objeto. Como que eu vou fazer para centralizar o pivô no meu objeto agora, né? Se eu não quero ir lá em cima em Modify, Center Pivot. Simplesmente eu venho aqui, seleciono ele, aperto a barra de espaço. Mesma coisa, Modify, Center Pivot. Que você vai centralizar o seu pivô no seu objeto. Certo? O mesmo se dá para as outras opções. Né? Então você segue o que é barra de espaço. Você pode vir aqui em Create. No caso, você cria uma luz. Tá? Certo? E esse Hotbox aqui... Você pode ver que ele tem essas divisões. Tá? Porque se você segurar o mouse aqui em cima, botão esquerdo, ele vai te dar outras opções. Tá? Então você pode ir para o Hypershade, Perspectiva. Quer dizer que vai ter uma perspectiva e o Hypershade do lado. Single Perspectiva, que vai ser somente a perspectiva. Tá? Outliner, vai te dar outras opções. A mesma coisa aqui. Ele vai te dar outras opções. Help Line, Comedy Line. O mesmo se dá aqui embaixo. Outliner, Graph Editor. E o mesmo se dá aqui na parte esquerda. NURBS, Object Compounds. E por assim, vai. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quanto mais clean a gente tiver na nossa tela. Com menos objetos. Para deixar a tela mais limpa para a gente poder trabalhar. E quanto mais a gente conseguir memorizar os atalhos, para a gente vai ser melhor. Tá? Porque a gente vai conseguir produzir muito mais rápido em muito pouco tempo. Tá? Voltando a dizer que você não vai modelar mais rápido, né? Você não vai pegar aqui e vai... Ah, puta. Vou pegar aqui. Vou modelar rapidão aqui. Não. Quer dizer que o seu workflow vai ser melhor. Porque você não vai precisar ficar tirando o mouse daqui do objeto. Para ir lá para o menu. Ou para ir lá para o menu de ferramentas. Para pegar as suas ferramentas para você trabalhar. Você simplesmente, aqui em cima do seu objeto. Já consegue fazer... Seria uma add. Tá? A partir daqui você já consegue... Seria um offset aqui. Certo? A partir daqui você já consegue, sei lá... Selecionar aqui a sua add. Que arrastar ela. Nesse caso aqui está tranquilo. Mas se fosse em uma outra peça que tivesse mais... Que fosse mais complexa, por exemplo. Vou fazer isso aqui, ó. Tá? E aí eu vou voltar aqui. E vou inserir uma add loop aqui, ó. Assert add loop. Tá? Vou inserir aqui, ó. Só que você não queria inserir essa add loop aqui. Você não queria inserir ela mais próxima, mais, sei lá, aqui no meio. Também se você puxar ela, vai deformar a peça, certo? Então, para você fazer isso... Basicamente você vem aqui, ó. Shift, botão direito. Slide add. Tá? E aí segurando o botão do meio do mouse, você vai correr aqui a sua add na sua peça sem deformar ela. Tá? Então... Os atalhos ajudam a gente bastante. E a gente consegue produzir muito mais rápido. Você tem que sair daqui de cima da peça para ir lá nos menus. E escolher a opção que a gente quer trabalhar. Beleza? Bom, basicamente era isso. Essas quatro dicas aí que eu passei para vocês. Com certeza vai melhorar aí o fluxo de trabalho de vocês. E vocês vão conseguir criar os objetos, seus objetos, seus personagens muito mais rápido. E com muito mais agilidade. Beleza? Era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer também os novos inscritos no canal. Eu fiquei um tempo afastado aí porque eu sofri um acidente. Então eu estava... Não podia ficar sentado direito. Eu roupi o tendão do meu calcanhar. Tá? Então eu acabei... Tendo ficar de repouso muito tempo. Certo? Então fiquei afastado por esse motivo. Então peço desculpas. Mas estou voltando aí. Tá? Então vamos voltar a criar o nosso conteúdo bacana. Se inscreva no canal. Se você já chegou aqui por algum motivo e não conhecia o canal. Se inscreva no canal. Tá? Ative as notificações para receber aí os novos vídeos. Quando for... Quando eu subir os novos vídeos. Beleza? E... Compartilha com seus amigos. Para eles... Para eles... Opa! Compartilhe com seus amigos. Para... Para eles aprenderem um software novo. Deixe um like. Comenta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula. Valeu galera. Tamo junto. E aí. E aí 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 Obrigado.